Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Barra da Tijuca, na 16ª DT. Acabei de presenciar um assalto a uma senhora na praia, até onde eu pude entender a situação que aconteceu. Eram duas pessoas que assaltaram a senhora, a derrubaram, com certeza machucou. E eu consegui descer do carro, saquei a arma, determinei que eles parassem, mas infelizmente eles não fizeram. Então, consegui continuar atrás deles, consegui deter um dos menores, que vai ser mostrado no vídeo, é lógico, a gente tem que botar a tarja na cara do anjinho. Seguindo todo o procedimento legal, trouxemos ali a delegacia, fizemos a averiguação de antecedentes criminais, e por nós não termos, depois de eu ter conseguido segurar o vagabundo, nós não conseguimos encontrar a vítima, então não houve flagrante, porque nada foi encontrado com o garoto. E ele aqui na 16ª, ele foi averiguado, onde a ficha dele estava limpa, mas eu sou prova do que ele fez, mas a legislação determina que não havendo flagrante, sendo menor de idade, os pais dele viriam aqui na delegacia para pegá-los e então levar para casa. E certamente, em poucas horas, cometer outro crime, se não matar uma pessoa inocente na rua. Esse é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que acontece diariamente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, que coloca a polícia civil, militar, sejam agentes penitenciários, agentes de segurança pública, em uma situação de enfrentamento do crime precária, porque eles sabem onde está o problema, conversamos com os policiais aqui, eles sabem qual o problema, infelizmente não podem fazer nada, porque a legislação permite com que esses anjinhos cometam tais crimes e sigam impunes para novamente cometerem seus atos como vítimas da sociedade na rua Rio de Janeiro. Nós precisamos do nosso papel, fiz questão de acompanhar tudo o que está acontecendo para entender melhor o trâmite, passar um pouquinho para vocês, experiências que passamos diariamente. Infelizmente, infelizmente, não obtivemos sucesso na prisão dessa pessoa, porque a legislação não permite, pelo já explicado anteriormente. Mas, como cidadão, me sentindo o direito de tentar proteger essa senhora, infelizmente não conseguimos encontrá-la, como já disse. Mas, mais um pouquinho, compartilhar com vocês aí a experiência que passam os agentes de segurança pública nas ruas de Rio de Janeiro, bem como os cidadãos que estão largados à míngua. Boa sorte para você, brasileiro. Que Deus cuide de nós. Um abraço a todos.